Olá família, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá certo? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim aqui trazer para vocês um cuscuz recheado de novo, tá? Eu até já fiz um cuscuz aqui recheado na vasilha, né? Na vasilha de plástico. Mas eu fui na feira hoje e vi, né? Dessa vasilhinha lá e achei muito interessante e resolvi comprar porque dava no meu bolso, né? Se tivesse muito caro também eu não ia trazer não. Então foi R$25, tá? Era R$28, aí eu disse a vista, né? Chorando brasileiro. Aí ela disse R$25, aí eu comprei por R$25, tá? Lindinha a panelinha, ó. Tem dois compartimentos, né? Que eu pensei que essa de baixo saía, mas não sai. Então, ó, panelinha. Essa aqui é onde a gente bota a massinha do cuscuz, o recheio. E aqui é onde a gente coloca a água. Então achei muito lindinha essa vasilha. E hoje eu quero inaugurar ela, tá? Já quero que chegou e eu quero ver como é que ela funciona. Então é isso hoje. Um cuscuz recheado com carne seca, né? O pessoal fala aí. Aqui a gente conhece muito como shark, tá? Delícia. Muito fácil de fazer. E é simplesmente maravilhoso. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aí. Ativa também o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo nosso, tá? É vídeo toda semana. E sem muita demora, vamos pra mais um cuscuzinho. Primeiramente, família, eu escaldei minha shark, tá? E agora eu vou colocar ela no triturador. Junto eu vou colocar um pedaço de cebola. E coentro, tá? Cheiro verde, né? Vamos processar tudo junto. Pronto. Prontinho. Chuvinha boa. E aqui nós vamos colocar um pouquinho de azeite. E colocar a nossa shark. Vamos deixar assar bem. Prontinho. Já está bem assadinha a nossa shark. Não vou assar demais, tá? Pra não ficar muito seca, né? Enquanto a nossa shark esfria, vamos lá preparar a nossa massinha. Eu vou usar flocão. Vamos colocar a metade da massa. Colocar um pouquinho de sal. Vamos misturar bem. E vamos adicionando água pra deixar úmido. Não deixar muito molhado, tá? Ficar úmido e bem soltinho. Se a gente colocar muita água, ele vai ficar muito charcado a nossa massinha. E não fica muito legal, tá? Então nessa parte de baixo, eu coloquei água até aqui, tá? É muito fácil, né? Agora nós vamos encaixar essa parte. E fazer o nosso cuscuz. Rende muito, né? E enche muito, tá? Pelo tamanho que você está vendo aí a forminha. Nós enche bastante. Dá pra uma pessoa ir tranquilo, tranquilo. Agora nós viemos com a shark. Agora vamos fazer outra camada. Prontinho. Agora nós vamos tampar e levar pro fogo. Olha que coisa mais prática, família. E aqui é 15 minutinhos, tá pronto. Ligeiro e rápido. E aqui não tem mistério, ó. Após 15 minutinhos. Certinho. Vamos, ó. Enfia a faca. Sai limpinha, tá vendo? Pronto. Já está pronto. E aqui quem quiser, só é retirar. Quem for fazer mais, né? Já aproveita a água que tá quente. Já deixa ela ir fervendo. E vai fazendo o mesmo processo, tá? Pra fazer várias vezes. E aqui pra desenformar, a mesma coisa de um bolo. Muito facinho, né? Só é. Prontinho. Muito fácil. Olha pra aí que temperatura, né? Fica lindo demais. Muito lindo. Olha como é que ficou, família. Perfeito, né? Muito facinho aí de fazer. No instante, tá pronto. Pronto. Eita, cheiro maravilhoso. Cuscuz é tudo, né não? Adoro cuscuz. Cuscuz com tudo eu gosto. Com ovo, com salsicha. Com tudo. Hum. Hum. Só faltou eu botar aqui, sabe o quê? Uma tirinha de queijo coalho. Hum. Aí ia ficar, ó. Melhor ainda, né não? Hum. Um cafezinho, então. Ô, delícia. Cafézinho preto. Um cuscuzinho desse aqui, meu amigo. De restaurante. Né? Delicioso. Fofinho. Hum. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais um videozinho simples. Muito fácil de fazer. Quero deixar, ó. Abração no coração. A todos vocês, tá? E até o próximo vídeo aí. Se Deus quiser, né? Tchau. Tchau.